Dia de clássico em Goiânia. As mamães ganham rosas na entrada do estádio. Eu sou muito apaixonada pelo meu time. A vitória do dragão é o presente da mamãe? É o presente, é o meu presente. Qual vai ser o presentão da mamãe hoje aqui no Antônio Ancioli? A vitória do dragão, é claro. Quanto? 3 a 2. E começa o jogo. Não deu tempo do dragão nem sentir o cheiro da bola. Poucos segundos, nem um minuto completo. Após cobrança de lateral para a área do Atlético, Ramon Menezes afasta. E Elvis solta uma bomba da meia-lua no canto esquerdo do goleiro Ronaldo. Sai na frente o Esmeraldino. Goiás 1 a 0. Ao Atlético resta ir para cima. E o time vai, mas é barrado pela defesa do Goiás. A pressão atleticana até funcionou. Num lance normal de jogo, sem perigo, cartão vermelho para Henrique Lordelo, por falta em Jorginho. Foi o segundo cartão amarelo do jogador, que deixou o Goiás com 1 a menos em campo. Luiz Fernando entra no lugar de Gabriel Baralhas. E o dragão vai para cima. E começa a chegar. Três boas jogadas em três minutos. Mas nada de gol. Jorginho faz jogada genial. Corta um, corta dois, bate. Mas Tadeu segura. Último lance antes do intervalo. Falta perigosa. Jorginho e Wellington Rato na bola. Rato bate. E mais uma vez, Tadeu salva o Goiás de levar um empate. E assim acaba o primeiro tempo. Os dois times voltam para a segunda etapa. E o dragão continua colocando muita pressão. O time do Goiás tenta esfriar o ritmo do jogo. Duas paradas para atendimento de jogador que caiu sozinho. E depois de muita pressão, acabou assim. Atlético 0, Goiás 1.